Oi gente, tudo bem com vocês? Eu também estou muito bem, obrigada. Eu estou aqui com o meu amigo Juscelio, olha o nome do homem, viu? Mas adivinha o que ele é? Nordestino, direto da Bahia, qual o nome do lugar lá? Monte Azul, é de Viva da Bahia? É de Viva da Bahia, 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 é de Viva da Bahia. Mas tu é baiano ou você é mineiro? Eu estou muito cada. Bom, se tu pode eu também posso, cabra, então eu sou um pouquinho de cada, não é não, homem? Eu sim. Manda um abraço aí para o povo, nordestino, que você está... Manda um norte, Monte Azul, Maglônia, para um jeito. Tomar uma? Tomar uma não, rapaz, que é isso? Lá o bicho pega? Lá o bicho pega. E aqui só trabalho. É isso aí, Juscelio, obrigado. Beijo. Tchau gente, fica com Deus.